Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, agora sim direto do complexo turístico Cidade dos Cavalos, onde em menos de 24 horas vai ser realizado o grande rodeio crioulo de TAPS. E eu recebo aqui o prefeito Silvio Rafael, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a infraestrutura e sobre um projeto futuro. Prefeito Silvio Rafael, esta ideia vem ainda de uma gestão passada, de uma terra que vocês investiram ainda, não era tão valorizada, mas que agora, tendo esse evento público e podendo ser usado também para outros eventos, ganha grande valorização, não só para o município, como para toda a região com esse rodeio, né prefeito? Boa tarde. Boa tarde, cumprimentando os telespectadores da TV Lagoa, é um momento muito prazeroso, né, porque nós analisar o que foi feito no passado, pela administração passada e saber que houve aqui um trabalho árduo, um trabalho de, diria até de própria conscientização da população no momento que escolheram essa área para fazer isso. Não foi fácil, eu lembro, na Câmara de Vereadores houve muita controvérsia, me lembro que teve, inclusive, a presença da vereadora Evânia, substituindo um outro vereador, para poder votar a favor e passar o projeto para comprar essa área. E essa área se mostrou acertada, a compra, porque ela foi comprada muito barata. Era uma lavoura, isso aqui, tudo uma área que a gente está olhando aqui, era lavoura. É uma lavoura altamente antropizada, onde aqui, natural, havia lavração, ali, ali, o uso de óleo diesel, é por certo herbicida, por certo inseticida, como uma lavoura comum, das que nos rodeiam aqui direto. Aí, o que aconteceu? Quando ela virou pública, ela vira um outro tratamento já, um outro sistema. Se vocês olharem lá, tem arames protegendo as árvores, para a gente não poder entrar embaixo, enfim, tem toda uma restrição de um banhado ali, que um banhado, que, na verdade, era uma saída de lavoura, onde foi deixado uma última tranca ali, sem tirar, e quem sabe, quem lida com lavoura sabe o que eu estou falando, sem tirar a água, e aquela água ali foi formando uma vegetação, daqui a pouco, para a FEPAM, ele virou banhado. Então, é um banhado, mas, na verdade, era uma lavoura normal. Enfim, só estou dando esse exemplo, como torna a coisa pública, às vezes, truncada e engessada. Bem, mas o grande investimento nessa área virou um investimento mesmo. Comprado aqui a seis mil, sete mil reais a hectare, hoje, aqui dentro da cidade, ela vale no mínimo vinte e cinco, trinta. Então, ele tem esse investimento, tem a área, tem a parte da água, que está instalada em todo o parque já, aí com a parceria com a Corsã, dentro de um planejamento, de um plano que foi feito também em dois mil e doze. E também a energia, né? Onde está distribuída toda a energia no parque e iluminação, que já foi parte nossa aqui, que nós fizemos isso. Então, a Prefeitura entrou fortemente nesse projeto. Agora, não adiantaria nada a Prefeitura entrar com todo esse projeto, se não houvesse a participação assídua e ininterrupta do Paulinho Moraes, do Duda, da Priscila, da Adriana Marocco, capitaneando o resto de toda a gauchada que entrou na briga, né? Primeiro, eu quero dizer para vocês que, se não fosse isso, estaríamos nós fadados aqui, está engessado, fazendo licitação. Talvez a pessoa que ganhasse para fazer as mangueiras não seria a mesma que está fazendo hoje, porque esse é o melhor exemplo de parceria público-privada. Esse cara que está fazendo a mangueira, não canso de elogiar, é uma mangueira que vai ficar ali, nós vamos morrer, essas mangueiras vão ficar, entendeu? Porque ele usa um material exageradamente pesado, forte, porque ele quer fazer para ter garantia de resistência. Então, nós estamos muito felizes. E esse nosso foco, o foco de modernismo, o foco de buscar, e exatamente o turismo, que é essa grande locomotiva de buscar dinheiro para dentro do município, ela tem exatamente a partir da arrumação da nossa RS 717. Hoje, temos o prazer de convidar os amigos para entrar e não vai ter perigo nenhum de arrebentar um pneu, de arrebentar uma suspensão. Então, recém eu estava aqui no celular, só para exemplificar, respondendo uma crítica à verdadeira Evânia de uma rua pavimentada lá. Todo mundo quer pavimentação, mas se nós não tivermos o dinheiro, que é a grande coisa importante dentro do processo, com certeza não teremos. Então, nós focamos de pavimentar o acesso às praias, porque botar a RS arrumado. Depois nós vamos arrumar a SIS Brasil, porque houve uma licitação e não teve participantes. Nós estamos fazendo a segunda chamada. Então, nós arrumando a SIS Brasil, arrumando o pavimento de acesso às praias, com certeza virão mais pessoas. Essas pessoas demandarão restaurante, pousadas, hotéis, campings. Quer dizer, vamos gerar emprego aqui em Tato, vamos trazer renda para que a gente possa calçar aí outras ruas de maior importância. Então, é nesse contexto que a gente está aqui numa felicidade só. Tem gente que não dorme mais, tem gente que está sem dormir, já pensando na sexta-feira, onde vai ter o laço correndo dentro daquela grande pista. Lembrando que, a partir de amanhã, está no ar já o Rodeio Crioulo aqui de Tapes. E esse programa que tem a característica de responder dúvidas e questões dos telespectadores que nos acompanham pela Lagoa TV, vocês vão poder participar porque amanhã nós estaremos ao vivo, diretamente da casa da Lagoa TV, aqui no Complexo Turístico Cidade dos Cavalos, respondendo as perguntas de vocês. Ou seja, vocês vão poder participar do programa. Quem já estiver no Rodeio, quem já estiver circulando, a gente vai estar rodando, entrevistando as pessoas, vendo qual a expectativa delas, vendo com os participantes de que forma vão ocorrer as provas, os shows, tudo isso sendo explicado. E aqui, onde você está vendo agora, o sofá, aqui, nesse momento, se mudou o gabinete da Prefeitura de Tapes. Inclusive, o próprio prefeito Silvio Rafael trouxe a sua equipe e vai despachar já, a partir de hoje e amanhã, todas as demandas do município. Portanto, a Prefeitura se muda oficialmente para cá. Vocês podem ver ali a mesa, que ela é a mesa do prefeito, que fica dentro do gabinete da Prefeitura Municipal. Portanto, o gabinete está aqui e toda a central de tudo que está ocorrendo está sendo feito aqui no Rodeio Crioulo, porque a Prefeitura apoia, se muda e passa a viver aqui até domingo, até o final da realização deste, que será um evento que vai reunir milhares de pessoas. Até amanhã, então. Voltamos com conexão amanhã. Contamos com a presença de vocês já aberto o Rodeio Crioulo de Tapes a partir de amanhã. Uma boa tarde a todos.